Paulinha 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 Te amo Paulinha Paulinha Quero ouvir Paulinha Paulinha Por que Se casou Não há quem te ame tanto Envolvido Em seus encantos Não há jeito de Conter o seu amor Agora soube Que você já se Casou Por que Casou Se te Vejo, rezo, choro E ao ser cura Se imploro Ela é linda e é mais linda Lá no show Agora soube Que você Já se casou Por que Casou Amor Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha Por que Se casou Não há quem Te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de Não ter O seu amor Agora Agora soube Agora soube Já se casou Por que Casou Paulinha Paulinha Só Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que Se casou Palminha, me diz o que é que eu faço Palminha, te amo amor Palminha, me diz o que é que eu faço Palminha, porque se casou